Música Cada aperto de mão, amizade criada e muita disposição Ação de voar no céu dessa cidade, inspirando o perigo, inspirando a liberdade O que é valorizado eu não valorizo A cada missão completa feridas que cicatrizam E o estresse causado pela sua intolerância Cada nome é uma criança morta pela arrogância Mestre Splinter, Santa Tartaruga Vou continuar no trilho até meu rosto cria ruga Remédio contra esse sistema imundo Tá baixada no vagão, vindo escoltando tudo Realidade de vários malucos, tu entende? Isso é vida Tinta como comida, na marmita muito louca dessa profissão suicida Central a Santa Cruz, vidas que giram em torno de todo o processo lento do sistema Pode ser aquela agora, danado Essa aí tá em todas as rádios, tocando há muito tempo Quem puder pedir é feio no dia, tá rolando, graças a Deus Pode soltar, DJ, tudo bem Quero que você venha comigo, eu vou te levar pra aquele lugar proibido Tá com um perfume que me deixa possuído Se não abra a sua missão, vou ficar deprimido Eu quero ser a estampa do seu vestido Vou ser do meu lado, seu dia é mais florinho Vou te dar uma ideia no pé do seu ouvido E não vou ganhar um pé, vou ganhar o seu sorriso E é que eu sei que você me adora Diz que não me parte e eu te agarro agora Um cigarro no dedo e desse jeito me apavora Tá me seduzindo, eu vou te levar embora Eu sei que amanhã você vai contar pra suas amigas Nas bolsas e dos teus, seu dedo, na sua barriga E todo prazer e toda troca de saliva Você é uma delícia e sabe que me instiga Vem comigo, vem, vem, vem comigo, vem Vem comigo, vem, vem, vem comigo, vem Vem comigo, vem, 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 vem Vem comigo, 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 cadê o spray, acabou? E você tá ligado aí, sabe que eu também quero Então vem gostosa, se entrega que eu me entrego É melhor ficar ciente, não pode rolar o ego Então vem me pede, tu sabe que eu não nego Esse rebolado é que tem me desconcentrado Depois o jogo vira, você fala que eu sou tarado Juro pra você que eu não tô emocionado Tiro sua roupa e dou conta do recado No dia seguinte eu levanto cedo da cama O bagulho é doido e o trabalho me chama Tenho que sair fora, gosto se você reclama Sabe que eu volto o seu gosto e seu aroma Vem comigo, vem, vem, vem Vem comigo, 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 vem Pode vir que eu adoro Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Alô, rariquei É só pra mulher Não faz biquinho, isso é maldade Tá jogando sujo, deixa de ser covarde Me chama pro seu mundo, pra sua intromassagem Tenho que fazer rap pra você dançar mais tarde Então diz que você não tá maluca Minha pretinha linda, eu arrepio sua luta Segura na minha mão e agora não solta nunca E me ver com outra é fato que você suca Tá maluca? Diz que você não tá maluca Minha pretinha linda, eu arrepio sua luta Segura na minha mão e agora não solta nunca Se me ver com outra é fato que você suca É com muito carinho mesmo que eu me despeço de geral Só tem amigo aí, o bagulho é rua pra caralho DJ, gratidão aí A dedicação Rariquei, vida longa, a gente precisa de vocês Muito barulho para a Rariquei Aê, ZN, porra, Vera Brigadão